Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um gameplay de PC Steam Desta vez como podem ver temos aqui o Shattered Horizon Vamos fazer aqui um bocadinho do tutorial Ora ok up down está-se bem Ok Vamos lá ver se eu percebo R to reload Eu não gosto muito Deixa-me cá ver novamente Vamos ali Que to main weapons Alright to me dead Vamos fazer então aqui Multiplayer Parece-me bem Multiplayer Ora Vamos aqui um com poucos FPS Ah que ser lixo Vamos entrar em qualquer um Seja o que Deus quiser Vou levar uma sova Ok sim está-se Está a fazer loading Penso que Dente em breve irá arrancar Isto dava a impressão de ser mais um FPS Gratuito deste time Na loucura Penso eu que seja gratuito Porque na altura que eu adquiri o jogo Era gratuito agora Sabe-se lá Está a agreste hã? Aí está a loading Está a ser um bocadinho agreste Opa Auto sign isto ISA selected Rifles e tais Machine gun Eu sei lá vai me misto pá Ok deploy Deploy Três Dois Um Go 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 Deploying Vamos lá ver se eu consigo Simulação de simulação de audio Ou 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 Ok Eu já sei que estes azuis são os meus Eu vou para onde? Eu estou para aqui a bater no... Jesus Que é isto belhote? Ha Ok While Ou 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 ou. Já me atingiram Ou ou ou. Já me atingiram Quem é que me atingiu? Ou 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 depois ou elesfolde Ele usavete contra mim Jesus O que será Rust comoая? Só meactere em baixo Vá, vá, vá. O momento é deslocado! Oh! 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 Estão mais que as mães! Dois! Estão! Estamos? Estamos vivos? Estamos vivos! Isto é muita! Nice, man! Bom, isto é quem? Bem, eu não to percebendo nada disto... Jesus! Ui, está ali um gajo! Ai, é que fixe! Olha ali, olha ali! Oh, olha o gajo! Olha o gajo a mandar-me umas... umas cenas, hã? Veja se vê eles... Eu vi que é sombrinha... Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! O que é que estás para contra mim? Eu acho que foi um bot que me matou! Isto é um bocadinho complicado... Tendo em conta que um gajo vai a voar... A voar como quem lhe diz, não é? Estamos nos fatos espaciais... Isto é muito amarado de conduzir o... Graças do... Do fato espacial... Agora ponto A... Está aqui um caramelo... Já foi... Vamos ter aqui uma destes asteroides... Jesus... Ui, está aqui um gajo acima de mim! Ui, está aqui um gajo acima de mim! Ui, está aqui um gajo acima de mim! Uou, então, então! Aaaaaaah! Fui com eles, percos! O Teodor Bot deu-me na boca de Shotgun! Vamos lá... Vamos lá... Novamente... Acho que... Aqui... Oh, eles têm o A e o B e o raios que aparta! O Teodor Bot está sob ataque! Vou já aqui ao... O A... Caguei para o B... Vamos para o A... Controle do boy! Cuidado!! Não! É impossível! Tio! 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 MEGA RELOAD Covid no MEGA RELOAD Ui, ta aqui me das? UUUUUU EPICA IA MOTHERFUCKER CRIMAR MAGIC PORRA TEM ME GASGUEI CRIMAR MAGIC ESPERTO E velho de... De POSTELINHA Isto é muito lixado O que é isto? UUUUUU UUUUUU Quem esta aqui para ir para mim? Vá Aqui um Fostes Aqui outro não Não, já fostes Vamos lá então Vamos lá então Capturar o ponto UOUU TÃO! TÃO! RELOAD 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 E se o gás passou por mim? NÃO! Isto é muito complicado Fostes Next! Agora vamos para o ponto A Vou segurar estes tiros E vamos aqui para o ponto A Exatamente Capturar aqui o ponto A Aaaaaah Que graças O Gearheart mandou-me com os porcos Vamos novamente aqui para o ponto A A ver se chego lá a tempo Dar aqui a volta Que graça Ali um gás Ou um dois até UOU! UOU! O que destes tiros foi o John Mandou-me com os porcos Isto é muito amarado man Que raio de jogo ai este Pogê Pogê O K Ok vamos defender então O Ponto do Controle Eu vou já o A Pogê O Ponto do inimigo Então vamos já aqui O B Ai o gás deu-me qualquer coisa Ixi A energia corrompida. Rebootando. Calma melhor porque eles vêm todos. Eles vêm todos. Eles vêm ai. Ah já fui com os parques. A Sofia dame com os parques. Caguei a ova. Este rifle é muito difícil. Melhor caixa aqui. Estava ai. Tentar não cagar novamente a ova. Tão. Tão. Ai. Ai. É Kylie Minogue. Não é só Kylie. Deu-me com ele. Com a porra da caçadeira. Com o rifle. Ora vai ser mesmo assim. Vou estacina para aqui. Ou não. Aqui um. Vamos. Arranca. Para o ponto B. Arranca para o ponto B. Você pode fazer isso. Olha. Olha. What up bitches. Isto não há ramos. Não há ramos. Não há ramos meus amigos. Não há ramos. Mais uma vez. Cobe aqui a sobrevoar. Ora então. Penso que seja assim. Pum. Ai. Ganha explosões. Uma. 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 Um. Um. SHUTURER. Um. Un. Un. diferente, estranho de first person shooter muito interessante vamos talvez ficar por aqui com este Shattered Horizon espero que tenham curtido o Shattered Horizon deixem os vossos comentários feedback, deixem também o like favorito não se esqueçam também de subscrever o canal basta então ir à página do Youtube fazer barra cccobi e fazer subscribe onde vos pedem para subscrever o canal procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta procurar também barra cccobi, lá estarei daqui é tudo, cccobi, over and out fui!